Fala seus lindões, Croiser aqui e o vídeo de hoje é uma entrevista com o diretor Joey Pena do filme Passageiro Acidental, que estreia na Netflix dia 22 de abril e pra mim é uma satisfação enorme conversar com ele porque pra quem é dos YouTubes primórdios aí talvez conheça ele com o nome de Mystery Guitar Man ele tinha um canal bem musical em stop motion E aí gente, tudo bem? Mystery Guitar Man here Thank you so much for watching this video E agora ele é diretor de Hollywood e não só, é um diretor brasileiro de Hollywood então foi muito legal essa entrevista, eu cheguei a conversar com ele um pouco antes e ele fez questão de conversar em português com a gente aqui pro canal e a gente conversou sobre várias curiosidades de como é gravar um filme situado no espaço e também como a trilha sonora conversa, principalmente porque ele tinha esse envolvimento com música como que conversou no filme, porque a trilha é algo muito presente e outras curiosidades que eu tenho certeza que vocês vão gostar E além disso, o filme conta com um elenco incrível com a Anna Kendrick, Tony Collette, Shamir Anderson e o Daniel Day King Então foi uma satisfação enorme conversar com ele Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês E também já deixa o seu gostei pra sim, cada vez mais o vídeo engajar o YouTube e entregar pra mais pessoas e mais pessoas conhecerem o trabalho do Joe Espero que vocês gostem da entrevista, então fiquem com ela Oi, eu sou Michael, eu sou Marina Barnett, o comandor do ship Você lembra o que aconteceu no pad? Eu sou a engenharia de lançamento de lançamento de engenharia Quanto tempo eu estava? Nós levamos quase 12 horas atrás 12 horas? Eu preciso voltar com minha irmã, por favor, minha irmã, ela está em casa Por favor, eu tenho que voltar Nós não vamos voltar O que você quer dizer que não vamos voltar? Isso é uma missão de dois anos Oi, eu sou conhecida Olá! Ah, estou muito feliz de conversar com você Ainda mais com esse filme maravilhoso Muito orgulhosa Obrigado, obrigado Você vai ter que me perdoar, hein? O meu português está meio agringuizado Ah, não tem problema Mas é muito especial pra mim também poder fazer essa entrevista em português com você Joe, você já tinha um envolvimento cinematográfico, né? Antes com clipes e comerciais Mas o YouTube, ele impulsionou muito a sua carreira E agora você tem se consolidado como diretor Se você pudesse contar a sua história em uma sinopse de filme, como que seria? Meu Deus do céu É difícil? Então, uma sinopse de filme seria Youtuber Michuruka Vira um diretor de cinema de Hollywood E ninguém sabe porquê É uma comédia Muito bom Inclusive, vou usar de título pro meu vídeo Sacanagem Nos seus vídeos você sempre teve um envolvimento musical E aqui no filme, eu senti que a música é muito presente Às vezes ela fala muito mais do que qualquer diálogo E também dá algumas sensações Como sensação de subida Quando eles estão indo pro espaço Como é pra você essa criação conjunta com a equipe? Principalmente com a trilha sonora O nosso compositor nesse filme O nome dele é demais Fez uns filmes ótimos Tem um Oscar Desde o início ele sabia que a gente queria fazer um filme Que é cientificamente provável Uma coisa que é real Que quase não é uma ficção científica Que é uma coisa... É um filme científico E ele falou Então vamos fazer uma trilha sonora que é desse jeito também Então ele tinha um monte de microfone Assim que você põe... Contact microphone Que se chama de contato Tinha umas coisas estranhas Quando eu cheguei no estúdio dele Eu falei Ué, cadê o piano? Cadê os cellos? Cadê as coisas assim normais? Ele falou Não, não, não Essa aqui Essa é a nossa orquestra Por enquanto Então tinha um pedaço de madeira Com microfone Dentro da madeira E ele batia as madeiras E fazia um monte de coisa Uma coisa Tinha água dentro Com uns ferros saindo assim Que ele batia E fazia uns sons Um som assim Que parece Que é fora do mundo E dá certo Deu certo no filme Aí quando você junta Essas coisas estranhas dele Com uma orquestra normal Aí fica bem legal, né? Então eu tento Não falar assim Ah, você vai escrever No dó maior E vai ser Tantos minutos E essa parte vai ter música E essa parte não vai ter música Eu quero ouvir A ideia dele primeiro, né? Porque o cara O cara é ótimo, né? Pra que eu vou fazer A versão Que está na minha cabeça, né? Quando eu Talvez Tenha uma versão melhor Na cabeça dele É verdade E quais que são As maiores diferenças De gravação De um filme comum E um filme no espaço? E principalmente Quando tem que fazer Essa sensação De flutuação Dos objetos Com as pessoas Como que é esse processo? Sabe que eu não sei Como que faz um filme comum Eu sei Porque o meu primeiro filme Foi no Ártico, né? Um brasileiro no Ártico Foi horrível E o segundo filme Agora no espaço, né? Eu acho que o próximo filme Talvez vai ser Eu não sei Na Ipanema, né? Copacabana Vamos tentar fazer Uma coisa mais normal Quando você faz um filme No espaço Especialmente as partes Que não tem gravidade, né? É muito, muito difícil Todo shot que você faz Você tem que fazer Uma coisa diferente, né? Às vezes Tem um cara assim Nos wires, né? Nos oito metros Você está Ah, está lá A Anna Kendrick Lá em cima Longe Vamos ver se ela vai cair, né? A Anna E às vezes É só eles assim Bem pertinho da câmera Fazendo assim, né? Para cima e para baixo Fingindo que tem Gravidade, né? E a gente tinha umas telas Assim de Vinte metros Quinta metros De tela de TV Com as estrelas Que estavam rodando E todo mundo Com dor de cabeça Assistindo aquelas estrelas E é extremamente difícil Mas o jeito que a gente fez É eles Fizeram um joguinho Para mim Me deram um controle De Xbox, né? Fizeram um joguinho Para mim E esse joguinho Eu Com o que tem assim Uns 3D, né? Anna Kendrick em 3D Daniel de Kima em 3D Tony Collette em 3D E eu joguei um joguinho Falei Ok, vamos fazer por aqui E o próximo shot Vai ser aqui O próximo shot Vai ser aqui Aí eu mostrei Para eles, né? Então Ajudou bastante Porque eles Dá para eles ver Ah, ok Esse cara Sabe o que está fazendo Esse cara Agora eu estou entendendo A gente colocou a música Nesse joguinho, né? Então Dá para saber O que o filme Era ser Ou ia ser Antes E o filme foi feito Esse No seu filme Do Ártico E agora a gente tem O Passageiro O Acidental Ambos tem uma temática De sobrevivência humana E ambos são escritos Por você E pelo Ryan Morrison Certo? Você pretende fazer Dessa temática Uma assinatura Dos seus filmes? Não, a gente escreveu Três filmes, né? Tematicamente Eram juntos, né? Eram sempre Todos sobre Sobrevivência Em lugares Desolados, né? Assim, que não tem ninguém E na primeira A primeira versão Os três Tinha a ver com Marte O primeiro Era chamado Em Marte Aí o primeiro Que a gente escreveu Foi O Passageiro Ocidental Aí o segundo Era pra ser em Marte E o terceiro É um filme diferente E o Passageiro Ocidental Era muito caro Ninguém queria Pagar assim Milhões e milhões De dólares Pra fazer um filme desse Quando tem um youtuber Até parece que a gente Vai deixar esse cara Dirigir esse filme Então a gente fez Ia fazer o Em Marte Primeiro Mas aí Como diz aquele filme Do Matt Damon Em português É Perdidos em Marte? É, eu acho que é Perdidos em Marte mesmo É, esse mesmo Aquele filme saiu E a gente teve que mudar o filme Em Marte, né? A gente mudou pro Ártico Infelizmente pra mim, né? Eu tentei mudar pra um deserto Alguma coisa assim Qualquer outra coisa Que eu odeio o frio Mas... Mas... É Porque não, né? Uma... Uma... Uma ilha tropical É, mas... Tinha o Castaway Com o Tom Hanks, né? Então a gente teve que Fazer uma coisa diferente E... Me corrija se eu estiver Errada Eu vi que o Scott Manley Também Que é youtuber Ele é focado em ciências e games Ele foi o consultor Pro filme Nas questões científicas Certo? Certo E como que foi Esse trabalho conjunto De consultoria E quais os principais pontos Que ele destacou? Então, desde o início, né? Até antes que o Scott Manley Entrou no filme Pra consultar Com a gente, né? A gente tava falando Com o pessoal Da JPL Aqui, o JAPA Proxim Laboratory Aqui em Los Angeles, né? Eles Deixaram a gente entrar Nos lugares lá Não toca aquilo ali Que é 120 milhões de dólares Eu falei Ok, não vou tocar não Essa tática do seu corpo Vai destruir Mostrou pra gente O Curiosity Que tava lá Uma cópia do Curiosity Mostrou pra gente Esse novo rover Que chegou em Marte agora O Perseverance Agora mostrou pra gente Que tava Metade Já tava pronto, né? Que era bem legal Mostrou pra gente O helicóptero Que eles estavam fazendo Em Marte E depois ele falou Ok Escrevi o seu Eu li o seu O seu filme, né? E tem um monte de coisa errada Aqui Isso, 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 isso Entendeu? Aí a gente Arrumou tudo Aí ele falou Ok Aí a gente mandou Pra um outro astronauta Aí aquele astronauta Falou umas coisas diferentes E eu coloquei os dois juntos Eles começaram a brigar Aí eu falei Ok Eu não sabia Que essas coisas de espaço Eram tão assim Talvez isso Talvez aquele outro Não dá pra saber direito O que que é, né? Até você chegar lá no espaço Bom, John Muito obrigada Parabéns pelo filme Espero que seja um sucesso Obrigado, Natália Tchau, tchau